Agora vem cá, 7h51 da manhã, vamos mudar de assunto, deixa eu voltar agora ao vivo pra Iporá. O Divino Rufino está lá e traz mais informações a respeito do prefeito da cidade que se entregou logo cedo, né Divino? Advogado, um minutinho, uma palavrinha pra gente. Bom dia, Manuela. Estamos falando ao vivo aqui da porta do presídio de Iporá. Neste momento, o advogado do prefeito Naçoitã Leite acaba de deixar aqui o prédio. Vamos tentar falar com ele. Bom dia. A gente quer saber primeiramente, o prefeito Naçoitã Leite, ele não se apresentou antes, por qual motivo? Na verdade, eu assumi a defesa do prefeito ontem e mantive de imediato o contato com ele e mostrei a ele os benefícios de uma apresentação espontânea. Ele jamais se furtou isso, já havia da parte dele esse interesse desde o momento que esse lamentável fato ocorreu. E as providências foram tomadas, ele se apresentou hoje e vai responder judicialmente pelo que fez. O delegado Ramon Queiroz, responsável pelo caso, disse que o senhor entregou pra polícia apenas uma arma, mas o prefeito estava com duas armas. Cadê essa outra arma? Nós vamos entregá-la. Entreguei porque essa estava na posse dele hoje. Entregamos e vamos entregar a outra posteriormente. Não vamos causar nenhum embaraço judicial. O prefeito disse o que pro senhor? Ele estava disposto a matar a ex-companheira? De forma alguma, ele nem sabia que ela estava lá. Ele não tinha conhecimento da presença dela na residência e, em razão de problemas de saúde e muito abalado, tomou aquela decisão precipitada, mas ele nem tinha conhecimento que ela estava na residência. Tem um áudio circulando nas redes sociais e ele teria enviado através de um aplicativo de mensagem dizendo que a ex-primeira-dama estaria com outro homem e este homem ameaçando o prefeito. Ele chegou a falar isso pro senhor? Na verdade, não são ameaças. São chacotas em razão do fim do relacionamento e tudo, mas não houve aí nenhuma ameaça nem dele em relação ao namorado da sua ex-esposa e nem do namorado em relação a ele. Na verdade, são comentários, são chacotas, mas em tom de ameaças isso nunca houve. O que a defesa vai fazer a partir de agora? O prefeito já prestou depoimento, já passou pelo exame de corpo de delito e foi trazido aqui pro presídio? Tomar as providências pra que ele seja colocado em liberdade. O senhor acha que ele tem condições de continuar governando e porá depois de tudo que aconteceu? O nosso oitano tem uma boa gestão, é bem avaliado, evidentemente que foi um fato lamentável. Agora, eu penso que ele tem todas as condições. Vai se recompor emocionalmente, sabe do erro que cometeu, mas acredito que tem plenas condições de terminar o seu governo. A polícia está tratando o caso como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, doutor? Bom, é um direito que a polícia tem, faz parte da investigação dela e nós vamos mostrar que não foi isso. Doutor Jales, não é isso? Thales. Thales, desculpa. Thales Jaime. Thales Jaime, muito obrigado pela entrevista. Falamos então ao vivo com o doutor Thales Jaime, advogado do prefeito Nassuaitan Leite Manuela Nassuaitan, que foi trazido agora há pouco aqui para o presídio do município. Primeiro ele esteve na delegacia, se apresentou espontaneamente, né, depois de vários dias considerado foragido, já que a prisão preventiva tinha sido decretada no último domingo. Antes de se entregar, ele postou uma foto nas redes sociais dizendo que estava indo então se apresentar à polícia de forma espontânea, que ia colaborar com a justiça e que estava se apresentando aqui na delegacia da mulher de Iporá, porque ele deve satisfação para os eleitores dele. Só relembrando então o caso, o prefeito Nassuaitan Leite é suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, com quem foi casado durante 15 anos, a separação foi recente, foi em setembro, e tentativa de homicídio contra o atual namorado dela. No último sábado, o prefeito foi até a residência da ex-primeira-dama e invadiu o local com uma caminhonete, entrou na casa, no imóvel e disparou 17 vezes contra a porta do quarto. Os tiros atingiram alguns móveis ali do quarto e inclusive a cama do casal, felizmente ninguém ficou ferido. Depois o prefeito foi até um hotel aqui da cidade, onde ele está morando, desde a separação. O circuito de segurança mostra o prefeito manuseando as armas utilizadas neste crime e também carregamentos, munições. Ele coloca numa bolsa, deixa a caminhonete lá nesse hotel e sai em outra caminhonete, que é um veículo da prefeitura de Iporá. Desde então, ele não foi mais visto. Enviou esse áudio para uma conhecida, não se sabe exatamente quem, dizendo que ele fez o que fez, porque a esposa estaria com outro homem e ele estaria sendo ameaçado. Conversamos sobre essa questão agora há pouco com o advogado dele, que deve pedir o relaxamento, deve pedir a soltura do cliente, é a medida natural. E nós continuamos acompanhando este caso, Manuela. Conversei agora há pouco com o delegado Ramon Queiroz, que é o responsável pelas investigações, e ele disse que o advogado Tales Jaime apresentou apenas uma arma, sendo que o prefeito estava com duas armas. E ele disse que vai apresentar, então, essa outra arma no momento oportuno, porque o prefeito não estaria com essa pistola. Logo mais, às 11h50, vai acontecer uma coletiva de imprensa em Goiânia, reunindo todos os veículos de comunicação para que sejam repassadas as informações sobre o andamento das investigações e como anda também o inquérito. Uma curiosidade chama a atenção, Manuela. É o assunto do momento, claro, aqui em Iporá, uma cidade que tem pouco mais de 35 mil habitantes, é que a cadeira do prefeito está vazia. A cadeira do prefeito está vazia. A vice-prefeita concedeu entrevista recentemente, dizendo estar preparada para subir o posto. Só que ontem, a Câmara, que já vinha ali discutindo o impeachment do Nassoitã Leite, que atualmente está sem partido, a Câmara ontem decidiu pelo arquivamento do afastamento do prefeito, porque a Procuradoria da Casa considerou o requerimento inconstitucional. Nós continuamos, então, acompanhando a movimentação aqui na cidade, Manuela, e a qualquer momento a gente volta a acionar vocês para trazer as novidades. Obrigada, Divino, pelas informações. Ao vivo, diretamente de Iporá, o Divino está, né? Nossa equipe está na porta do presídio em Iporá, onde acabou de entrevistar o advogado de defesa de Nassoitã Leite, o advogado Tales Jaime. Se a Procuradoria da Casa, da Câmara, considerou inconstitucional, ela tem um embasamento legal para isso. Então, talvez está faltando usar uma estratégia mais correta, mais assertiva, para que se consiga, não acho correto, arquivar isso. Porque, vamos combinar, um prefeito da cidade que tem uma postura como essa, é capaz de governar. Você gostaria de morar numa cidade em que o prefeito simplesmente sai disparando 17 tiros? O advogado disse, o delegado está no papel dele de caracterizar como feminicídio, tentativa de feminicídio e como tentativa de homicídio, né? Que teria sido o caso. A polícia vai confirmar isso agora numa coletiva de imprensa daqui a pouquinho. E o advogado está no papel dele de dizer, não, ele não teve a intenção de matar a ex-mulher. Foram 17 tiros contra a porta do quarto em que ela estava à toa, né? É o papel dele, um advogado de defesa, aliás, um advogado renomado, a gente sabe disso. Assim como é o papel do delegado indiciar. E aí vem o papel da justiça julgar ou não. E o papel dos vereadores, da Câmara, é o quê? Baixar a guarda? Abrir o guarda-chuva? Cada um ficar com medinho? Medinho de quê? Hã? Parece que está todo mundo com medo de alguma coisa ir parar no ventilador, sabe? Sabe quando assim? Todo mundo sabe que isso aqui está errado. Mas ninguém fala nada. Porque se eu falar, o meu vai aparecer. Está aparecendo isso. Não é o primeiro caso polêmico envolvendo o prefeito de Iporá. Não é, nós sabemos disso. Muitos, inclusive, vieram à tona depois deste caso. Que foi a gota d'água, vamos combinar. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Ah, inconstitucional. Ah, então a gente vai aceitar. Hã? Cadê o embasamento? Cadê as provas para serem apresentadas? Cadê os argumentos? Ninguém vai fazer nada? Oi, população. Vocês elegeram. Cada um de vocês elegiu. Um vereador, outro vereador, o próprio prefeito. Ah, mas a gente não imaginava. Tudo bem, está tudo certo. É assim. Muitas vezes a gente elege alguém, a gente vota e depois se decepciona plenamente. Acontece. Já aconteceu comigo. Pode ter acontecido com vocês. Mas vocês vão deixar barato? Ah, a gente quer o prefeito. Então a gente tem aquilo que a gente merece. Obrigado. Obrigado.